Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo e como você está ativando a opção de dentro do Amazon Fotos de estar aparecendo seus arquivos e mídias, no caso as suas fotos e também os seus vídeos de dentro do seu celular. Então o que é que você vai fazer para ativar essa opção aqui dentro do seu dispositivo? Vai vir até as configurações, logo após isso você aperta em apps, dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos, em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Amazon Fotos, depois que você encontrar o aplicativo aqui dentro de todos os seus aplicativos em gerais, você vai estar selecionando o mesmo, seleciona ele e vai procurar pela opçãozinha que vai ter, de arquivos e fotos, aperta em permissões e dentro de permissões você aperta em arquivos e mídias, seleciona a opção de arquivos e mídias, vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias, então você coloca permitir e a partir desse momento já vai estar ativada e resolvida a questão onde você não está conseguindo ter acesso às suas fotos e vídeos aqui dentro do aplicativo Amazon Fotos. Então é uma configuração e uma função bem simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e até a próxima família JTEC Phone. Tchau, tchau.